Olá pessoal, tudo bom? Esse mês nós teremos a Semana Sesc Saúde e nós estamos preparando vários conteúdos bem interessantes para vocês então nos acompanhem nas redes sociais, no Youtube, no Instagram que nós teremos sempre algo novo para vocês Eu me chamo Natália Bittencourt, sou instrutora de esporte do Sesc Aquidaban da unidade Sesc Aquidaban, da Regional Bahia e eu vim falar aqui um pouco com vocês sobre um tema bastante complexo e bastante atual, principalmente nesse momento que estamos vivendo estamos numa pandemia mundial, um momento muito complexo que a gente está passando por esse tema muito Eu vim falar sobre ansiedade Você é ansioso? Então assim, eu vou te questionar sobre uma coisa Você conhece o seu limite? Você conhece o seu corpo? Então assim, é isso que nós teremos que debater hoje um pouquinho A ansiedade, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia E é um problema que está cada vez mais enchendo os consultórios médicos As pessoas não conseguem reconhecer o que estão sentindo Não conseguem reconhecer os sinais que o corpo dá E vão para as clínicas médicas atrás de uma solução E muitas vezes a resposta está em você mesmo Está em conhecer você mesmo Então eu vou te perguntar Você sabe qual é o seu limite? Você conhece o seu limite? Você se conhece? Então assim, uma parte vai dizer que sim Que conhece o seu corpo, que conhece o seu limite Uma parte vai ficar em dúvida e vai dizer Espera aí, será que realmente eu conheço? Acho que sim, às vezes não Mas uma pequena parte vai ser sincera e dizer Não, realmente eu não sei como reconhecer os sinais que o corpo dá Então, para saber se você é ansioso A gente tem algumas diquinhas Vou botar um exemplo Você está no seu trabalho e você é solicitado Para expor a um grupo de gestores O resultado de uma ação Imediatamente você fica assim, né? Fica feliz porque você foi requisitado Mas ao mesmo tempo você começa a ter pensamentos Tipo, e aí, será que eu consigo fazer isso mesmo? Será que no dia eu vou sentir alguma coisa? Será que vai dar certo? E se o computador der errado? O computador travar? Se faltou energia na hora? Se eu passar mal? E eu não conseguir falar exatamente o que eu quero? Será? Eu sei que eu consigo, mas será? Então é justamente esses E se? Será? O que nós criamos na nossa cabeça É como obstáculos Que podem gerar sensações estranhas no seu corpo Gerar sensação de medo De repreensão E isso é caracterizado por uma tensão E um desconforto Pela antecipação Então assim, ou seja Você sente um medo Sente uma pressão Sente aquela coisa de perigo Sobre algo desconhecido e estranho É assim que a ansiedade se manifesta Na literatura A ansiedade se caracteriza por uma emoção frequente Sinal de alarme Perante a situação que pode constituir uma ameaça E caracterizada por um estresse Que provoca uma excitação emocional Onde faz Ou seja, onde não faz Distinção de sexo A ansiedade não sabe Que quer saber se você é mulher Se é homem Se é criança Se é adolescente Não quer saber se você tem a cor da sua pele Se você Não quer saber nada Ela vai atingir você Se você permitir Certo? A Associação Americana de Psiquiatria Fala muito que a ansiedade Ela é Uma antecipação Um sentimento de antecipação Uma ameaça futura Sendo mais frequente Associada a uma tensão muscular E a vigilância permanente Em preparação para um perigo Aliado ao comportamento de cautela Ou esquiva Ou seja Quando você Tem um determinado momento Você acaba Seu corpo Responde de forma Ele começa a se tensionar Aí você começa a ficar Retraído A ficar nervoso Por uma coisa que ainda nem aconteceu Isso é Ansiedade A partir daí Podemos entender Que a ansiedade está presente Em nossa vida O tempo inteiro E pode estar Sendo acompanhada De diversas mudanças Sendo de caráter patológico Verificando Verificando quando você está presente Na intensidade Ou na duração Não interessa Para algumas A origem Da ansiedade Vem na família Na sociedade Especialmente Quando nós começamos A ter relações Pessoais Com outras pessoas Sua manifestação A manifestação Da ansiedade Fisiológica Vamos dizer assim É como o corpo Reage A ansiedade Ela é representada No meio do sistema nervoso Né Onde os níveis De energia Do corpo São controlados Para que a ação De luta E fuga Sejam preparadas Vamos exemplificar Você vai Preparar Uma viagem A praia Com sua família Você tem filhos A primeira coisa Que você pensa É o que? E se meu filho Se afogar E se meu filho Ficar doente Nossa E se aconteceu Alguma coisa Como é que a gente Vai fazer? Ou seja Você está Pensando já Em coisas Que podem te levar A uma sensação De desconforto A um estresse Emocional Você acaba Não aproveitando A viagem Quer ver? Você está assim Vai pra praia Leva as meninas Pra praia E de repente Vem uma onda Você já começa A ficar nervosa Seu corpo Começa a tensionar A ficar contraído Seu coração Começa a acelerar Sua respiração Começa a ficar Mais ofegante Isso é uma resposta Do seu corpo A uma situação Que nem aconteceu Isso é ansiedade O sistema nervoso Atua justamente Nesse sentido Ele prepara o organismo Para reagir A situações De medo De estresse E excitação Até quando O funcionamento De diversos sistemas Internos Mediante O estímulo nervoso Então Agora que você consegue Identificar Como a ansiedade Se manifesta Se representa Como fazer Pra controlar? E aí? Então Alguns estudos Indicam que o melhor É você procurar Ajuda médica O médico Vai te ajudar De qual forma? Tem Temos três opções O ajudo De medicamentos Os ansiolíticos Como nós dissemos Tem A terapia Cognitiva Que você vai ser encaminhado Para um psicoterapeuta Sendo psicólogo Ou psiquiatra Ou pode Nós podemos Aderir A um programa Barato Fácil E que vai te trazer Inúmeros benefícios Não só Para a ansiedade Sabe qual é? A atividade física Mais especificamente O exercício físico Mas assim Antes de falar Sobre isso A gente vai se entender A diferença Entre atividade física E exercício físico A atividade física Ela é qualquer Esforço que você faça Seja varrer uma casa Seja você levantar E levar O lixo lá fora Qualquer atividade Que você faça Que demande um pouquinho Mais de esforço É atividade física Já o exercício físico Não É um pouco além É uma atividade física Que requer planejamento E organização E organização Mediante orientação De exercício físico Pode trazer inúmeros benefícios Para o indivíduo Principalmente No que diz respeito Aos efeitos antidepressivos Ansiolíticos E protetores do organismo Os fatores que causam O estresse Vamos relembrar A ansiedade Pode Como a ansiedade Pode se apresentar De forma física Né Nosso corpo Ele responde Como Né Da ansiedade A tensão muscular O corpo fica todo retraído Todo contraído Você já começa A se preparar Para uma ação Você começa a ficar inquieto A insônia Tá muita insônia A dificuldade de respirar Né Porque O coração Ele acelera Os batimentos cardíacos E consequentemente Você sente um pouco De falta de ar Né Uma dificuldade Para respirar Você muda Completamente Seu humor Mudanças bruscas De humor E O estresse Essas são Os As respostas Fisipatológicas Que o corpo dá Mediante a ansiedade E a adesão A prática De exercícios físicos Pode servir De fator preventivo A essas alterações Já que Sua prática regular Estimula a produção De endorfina Que pode aliviar Os níveis de ansiedade Além da noradrenalina E a serotonina Que são responsáveis Pelo seu humor Esses hormônios Eles são produzidos Para o nosso corpo Durante a atividade física Né O exercício físico Então eles que vão regular Todo esse organismo Todo o seu humor E vão lhe dar Uma sensação De bem estar Controlando A ansiedade Além disso A importância De se manter ativo Fisicamente Tem sua dimensão Aumentada Quando se pensa Que além do indivíduo Adquirir uma independência Funcional E quando você pratica O exercício físico Seu corpo Fica mais forte Fica mais ativo E você consegue Desenvolver Uma independência Funcional Isso te leva A um aumento Na expectativa De vida Já que você melhorou Todo o seu organismo Consequentemente Sua expectativa De vida Vai ser aumentada O exercício físico Pode agir De forma ainda Mais relevante Com a prevenção E o controle De muitas doenças Cônico-degenerativas Como a diabetes O câncer A osteoporose Até a obesidade Então Com a prática Dos exercícios físicos As funções cognitivas Podem sofrer Algumas melhoras No que concerne Aspectos fisiológicos Temos o aumento No transporte De oxigênio Para o cérebro A síntese E a degradação De neurotransmissores Liberação De serotonina E diminuição Da viscosidade Sanguínea No nível psicológico Ocorre a diminuição Da ansiedade Melhora na autoestima E cognição Além de reduzir O estresse Sendo um exercício Moderado E vigoroso Aquele um pouquinho Mais intenso Que você fica Um pouco mais ofegante Do que o normal Ele se torna Um fator Preponderante A diminuição Da atenção Pode ver Quando você faz Algum exercício físico É um pouco mais Desgastante Onde você sua mais Onde você fica Mais Eufórico Como dizer assim Logo depois Você sente Aquela sensação De bem estar Aquela sensação Maravilhosa Que vem depois Da prática Da atividade física Uma estratégia Bastante utilizada E recomendada É a prática Da yoga Por ser eficaz Na regulação De respostas Fisiológicas Do sistema nervoso Ajudando o controle E a diminuição Da ansiedade E a depressão Assim como Atuando em mudanças Em parâmetros Cardiovasculares Como a pressão arterial Frequência cardíaca E os biomarcadores Como o cortisol E a citosina Tudo isso Numa aula de yoga No entanto Aqueles que preferem Exercícios de maior intensidade Uma musculação E os outros Esportes Não estou dizendo Que um é melhor Que o outro Mas Qualquer exercício Físico Ajuda O seu organismo Vamos trazer Essa discussão Para nossa atualidade Estamos vivenciando Um momento complexo E de grandes mudanças Onde as incertezas Estão sempre presentes E com isso Os casos de ansiedade Aumentaram Consideravelmente Nós não sabemos Como vai ser As coisas estão acontecendo E você não sabe Como reagir Então isso Faz aumentar a ansiedade Sabido que a pandemia Se deu pelo avanço Da infecção rápida E de um vírus Altamente contagioso Que já ocasionou Milhões de mortes Pelo mundo E para tentar Barrar um pouco Esse avanço As entidades de saúde As organizações de saúde Eles acreditam E defendem a ideia Que para Ajudar Para parar Esse avanço O melhor A melhor solução É o distanciamento E isolamento social Então como Explicar para uma pessoa Que é ansiosa Que você não pode Interagir com outras pessoas Já pensou? Você parou para pensar Como é Essa dificuldade De não ter Essa interação social As recomendações Elas podem gerar Consequências Muito negativas Já que Essas medidas De distanciamento E isolamento Principalmente Durante a quarentena Podem mudar Muito O estilo de vida Da pessoa Quando a gente Começa a entender Isso Essa questão Que A ansiedade Ela está diretamente Ligada As interações Como você Não pode mais Interagir com as pessoas A ansiedade Vai aumentar E você não tem como Solucionar Então assim As medidas Protetivas Elas podem levar A indivídua Apresentar vários Efeitos psicológicos Psicológicos Normal Incluindo Distúrbios emocionais A depressão O estresse O baixo humor A irritabilidade A insônia E sintomas De estresse Postraumático Tudo isso Porque Nós estamos Em quarentena Pensando nisso Vários especialistas Defendem a ideia Que há necessidade De buscar estratégias Para prevenir E ou diminuir A ansiedade Uma delas É buscar A prática De exercícios físicos Em casa Então Nesse pensamento Muitos profissionais Da área De educação física Principalmente Eles criaram Estratégias Para atender Justamente Essa população Por isso que surgiram As lives Os posts Nas redes sociais Tudo com o intuito De ajudar as pessoas A manter As pessoas Ativas Fisicamente Que não só Vai melhorar Sua saúde Como vai melhorar A ansiedade Já pensou nisso? Por fim Vale salientar Que a prática Regular de exercícios Físicos Quando devidamente Orientados Por profissionais Da área Não esqueçam Porque há Sempre pessoas Que tem a boa intenção Mas que não sabem Como fazer Não são profissionais Da área Então Às vezes Pode ter uma informação Errada Quando a orientação É adequada Não existe Contraindicação Eles produzem As informações As orientações Elas produzem Fatores preventivos Há inúmeras doenças Crônicas Da degenerativa Mas como eu falei antes A diabetes A osteoporose A hipertensão E a ansiedade Não esqueça Além disso O exercício físico Pode servir como complemento No tratamento terapêutico Já que mostra-se Como um importante Fator de proteção Na melhoria Da autoestima A sensação de prazer E na interação Social Porque assim Já pensou? Eu vou assistir uma live Eu estou em casa Mas o professor Está ali Na tela do meu computador Na tela do meu celular Estou trocando Informações com ele Porque eu posso interagir Com ele Através de mensagens Ele vai me passar Informação Eu vou executar E vou me sentir melhor Depois Não é verdade? Então Encerro aqui Minha mensagem Com alerta Continue se cuidando Não só pra essa quarentena Mas na sua vida Tchau E até breve Não só pra essa quarentena 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 Também não só pra essa quarentena